Tem que se lembrar de quem você é. Você é o pincha branco. Eu não sou o pincha branco. Quem é você então? Surge um novo herói. Ninjago novos episódios todas as sextas às dez e meia da manhã no Disney XD. Se inscreva no canal e ative o sininho.